As mensagens, mas esse é bastante cantada né, bastante, o pessoal dá em cima bastante ou não? Mano, não tanto, teve um verificado que mandou uma cantada, mas eu nem podia dizer É o que eu tô pensando? Quem que tá pensando? Quem que tá pensando? Fala inicial, não, inicial não Fala só a primeira letra, primeira letra É assim, fala inicial Esse mesmo Caraca, mas o número do cara é o que? Fala dela, mano Não queria nem nada Islam, é Ibrahimovic É ele? Se eu falar esse boy Não, esse também Eita, mas esse também? Você fala esse o que? Mano, chegou Põe o microfone mais próximo que vai ser interessante Coloca aí que esse daí vai pro Léo Dias E perguntou, você tem namorado, moça? E eu falei que não né, falei que não, tô solteira Aí eu botei, por que? Nada E essa pessoa começa a ter a inicial com a letra B Tu não é burro Barack Obama Boulos Acertou, mano O Boulos Com a letra B Não, não sou burro, mas peraí Deixa eu me lembrar aqui Tem vários com a letra B Bruna Marquezine Meu sonho, mano Não, eu tô brincando Oxe, meu sonho Você ficaria com a Bruna Marquezine? Ah, mano, não é gato, né? Eu ficaria também Quem não ficaria? Você não tá investindo em outra pessoa no momento? Não É, mano Só mudou, velho Não, eu falei que eu Se liga do fogo Não, mas eu falei que eu ficaria Porque eu sou solteiro Por enquanto Isso está prestes a acabar Sexta-feira, talvez, Moriçoca Sexta-feira, cara Pior que sexta-feira Eu vou votar no B Sexta-feira Vazou Boca de 09 Agora que eu não te pago nunca, Boquinha Seu safado Não vai ter os dois mil reais Para de ficar mandando DM para as garotas aí Cara O Boca foi lá em cima de você Foi, mano Cara, e olha, ele Não, não me surpreende Ele vinha aqui e falava que não Ele falava só que gostava da Mel Maia Mas de outras lá Ele falava que não Mas ele é mentiroso A gente sabe É verdade, é verdade Como é que é? Ele falou um barulhinho Esqueci agora Ele só perguntou Se você estava solteiro e vazou Ele não sabe nem chavecar, velho Eu tinha postado um story Aí ele botou Você tem namorado, moça Aí eu botei Não, porque Ele falou moça? Ele falou assim mesmo É, eu vou, cara Tem namorado, moça Você foi de moça? Eu fiquei Caralho, boca É ruim, ele é ruim Aí eu botei Tem um não, mano Por quê? Aí ele botou nada Ele é bobo, velho Ele é assim mesmo Sabe o que? Ele está fazendo Ele está fazendo um mind game O boca é muito ligeiro Todo mundo pensa que ele é bobo Ele faz isso Daí a menina vai ficar tipo Aperreada e fala O que você quer? Não sei o que lá, entendeu? Para tu correr atrás Foi ligeira, não caiu Então, já estou ligado Mas você não foi atrás Porque o boca não interessa Porque ele é do aviso Você tem Porque ele é muito feio Tudo bem É, realmente Boquinha é complicado Boquinha é o boquinha Você não é feio, boca Você nasceu do avesso Entendeu, boca? É diferente O boca já esteve aqui Eu posso falar agora? Eu vou fazer uma crítica aqui agora Ao menino Ney O boca ficou uma semana com o Neymar E já está fazendo as mesmas coisas? Nossa Brincadeira, vem, gente Não, não faça um corte Disse, é brincadeira Errou, foi moleque Errei, fui moleque Errei, fui moleque Brincadeira é desagradável